Boa noite Posso falar um pouco? Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar um mandato que mesmo foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do povo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar um mandato que mesmo foi confiado e o bem-estar do município e o bem-estar do município e o bem-estar do município. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o bem-estar 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 do município.